Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer tem hoje agenda em São Paulo. No final da manhã, ele participa da abertura do Fórum Econômico Mundial para a América Latina e em seguida de um almoço no mesmo fórum. À tarde, Temer estará na cidade de Ribeirão Preto, onde participa da abertura da safra de cana 2018-2019. Mais detalhes do dia do presidente aqui na programação da NBR. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lamentou a morte do físico britânico Stephen Hawking. Segundo o presidente, Hawking foi um dos cientistas mais brilhantes de sua geração, cujo trabalho e legado viverão por muito tempo. Para Temer, a ciência e o mundo perdem um grande aliado. O físico britânico morreu nesta quarta-feira, aos 76 anos. Ao escrever sua própria história, ele dizia que tinha realizado quase tudo o que queria na vida, apesar de estar imobilizado numa cadeira de rodas e de só falar através de um sintetizador de voz. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, participou da abertura do Seminário Defesa Nacional uma Agenda Estratégica. O evento é promovido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e faz parte de uma série de conferências chamadas Diálogos Estratégicos. Desta vez, o tema é a Defesa Nacional. O Brasil já demonstrou que, com a devida atenção a essa base científico-tecnológica e industrial, poderá adquirir elementos suficientes para desenvolver projetos ousados, com o desdobramento para outros ramos da indústria e da sociedade civil, com os benefícios adicionais de poder alcançar maior projeção nacional e se mostrar mais competitivo e atuante em âmbito global. Assim, por exemplo, no segmento da aviação, na área da construção naval e no setor de sistemas cibernéticos. Com essa mesma determinação, trabalhamos para que os projetos desenvolvidos no âmbito das Forças Armadas, da academia ou do setor privado resultem em amplos benefícios, em suas variadas dimensões, para a sociedade brasileira como um todo. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, divulgou um balanço das ações de fiscalização realizadas em 2017. No total, foram mais de 20 mil ações, a maior parte, quase 13 mil, nos postos revendedores de combustíveis. Segundo a ANP, houve redução nas infrações sobre a qualidade dos combustíveis líquidos, que caiu de 12% em 2016 para 8% em 2017. As maiores autuações feitas pelos fiscais foram o não cumprimento de notificação da ANP, equipamento ausente ou em desacordo com a legislação e não prestar informação ao consumidor. O Ministério da Saúde quer vacinar 10 milhões de jovens e adolescentes contra a meningite C e o HPV. Devem receber a vacina contra o HPV meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Já contra a meningite C, o público-alvo são os jovens de 11 a 14 anos de idade. Laysa foi com os pais ao posto se proteger contra o HPV e vai voltar para tomar a segunda dose. Para me prevenir das doenças e tal. Já a Camília ainda não se vacinou contra o HPV, mas sabe que é importante. É melhor tomar vacina do que ficar doente. Caio Vitor foi a um posto tomar vacina da febre amarela. Aproveitou para atualizar sua carteira de vacinação e se imunizou contra o HPV e meningite. Eu vou voltar para tomar a segunda dose. E para alertar jovens e adolescentes como Caio, a Laysa, a Camília e também os pais sobre a importância da vacinação contra o HPV e meningite, o Ministério da Saúde lançou uma campanha publicitária inspirada nos seriados de TV. Prepare-se, porque a nova temporada de vacinação já começou. Mas diferente das séries de TV, aqui os vilões que colocam sua vida em risco são de verdade. E a melhor forma de se proteger é tomando a vacina contra o HPV e meningite-C. A meta do governo é vacinar 10 milhões de jovens e adolescentes até o fim do ano. E para isso, vai contar com a ajuda das escolas, que vão poder realizar campanhas de vacinação. Agora, com o posicionamento do MEC favorável, orientando as escolas a proceder à vacina, acho que isso vai ser um ganho muito grande. Vai caber agora o gestor municipal de saúde e de educação estabelecer um planejamento e ir para as escolas para a vacinação. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível que pode ser prevenida por meio da vacinação. Mais de 50% da população brasileira convive com vírus que pode causar vários tipos de cânceres, como o do colo de útero nas mulheres e o câncer anal. Para diminuir essa incidência, devem ser vacinados contra o HPV meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. E para estar totalmente protegido contra a doença, é preciso tomar as duas doses da vacina, com intervalo de seis meses entre uma dose e outra. Então, indiretamente, ao se vacinar o adolescente, você está protegendo o adulto. Já a vacina contra a meningite C deve ser tomada por meninos e meninas de 11 a 14 anos. A meningite C é uma doença grave transmitida por bactéria que pode levar à morte. Entre os principais sintomas da doença estão febre alta, dor de cabeça, sentença, náuseas, vômitos, rigidez na nuca e algumas vezes manchas na pele. Em crianças pequenas, há também o abaulamento da fontanela. Apesar de grave, a meningite bacteriana tem cura, desde que diagnosticada rapidamente e tratada com medicamento apropriado. Desde o ano passado, já foram vacinados 32% do público-alvo, mas ainda faltam 10 milhões de adolescentes. É evidente que adolescentes não se acham com problemas de saúde, portanto não vão à unidade básica, os pais têm dificuldade de levar. E também, por isso é que nós estabelecemos a escola como ponto focal para garantir cobertura. E olha, as vacinas contra o HPV e a meningite C estão disponíveis nos postos de saúde do SUS e podem ser tomadas durante todo o ano. Também devem se vacinar contra o HPV pessoas de 9 a 26 anos que vivem com HIV, transplantados, oncológicos e jovens que chegaram aos 15 anos e ainda não completaram as duas doses. Nós ficamos por aqui, mas você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.